Olá minha gente, chegando aqui com mais informações do canal sobre um crime que aconteceu na madrugada deste domingo na cidade de Imperatriz. Um homem é assassinado a tiros dentro do socorrão de Imperatriz. Um homem identificado como Juan Machado da Silva, conhecido como Bocão, foi morto a tiros dentro do hospital municipal de Imperatriz, o socorrão, na madrugada deste domingo dia 18. De acordo com testemunhas, dois homens chegaram numa moto que foi estacionado numa esquina antes do hospital. O atirador chegou ao hospital fingindo estar passando mal e fez uma ficha para atendimento. Ele se deslocou para a área do pronto-socorro, foi até a sala onde a vítima estava internada e efetuou dois disparos na região da cabeça. O assassino fugiu após a ação criminosa. Ainda de acordo com informações, Juan estava se recuperando de uma tentativa de homicídio e era morador do bairro Vila Brasil. A polícia está investigando o caso e espera identificar os autores da ação criminosa por meio de imagens das câmeras de segurança que já foram disponibilizadas. Segundo informações iniciais, Juan Machado tinha algumas passagens pela polícia. Ele foi preso no final do mês passado com outros três homens na posse de um carro, duas armas e duas motocicletas. Juan sofreu uma tentativa de homicídio na semana passada e estava internado no socorrão, recuperando-se dos ferimentos. O crime tem características de acerto de contas. Os autores do crime podem ser os mesmos que tentaram matá-lo anteriormente. O crime tem características de acerto de contas.